Oi nenê, tudo bom? Gente, o vídeo de hoje é muito especial porque eu fui numa lojinha onde só tem coisa Tumblr. Só essas coisas lindas de decoração que a gente vê no Pinterest, então tem tudo lá. O nome da loja é Mi Presentes, ela fica na 13 de maio, ali do lodinho da Dani Cosméticos. Então, é claro, eu vou fazer o pedido de sempre pra vocês que, se vocês forem até a loja, não esquece de falar que vocês viram no meu canal que isso me ajuda muito, tá bom, gente? Então, se vocês quiserem ver o vídeo, não esquece de deixar o like porque amiga que amiga dá like antes do vídeo começar e também já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá? Gente, essa lojinha maravilhosa que eu vou mostrar pra vocês hoje se chama Mi Presentes. Ela fica na 13 de maio, número 318. E lá, gente, é só coisa Tumblr, vocês não estão entendendo. Olha que coisa mais linda essas luminárias, né? Elas são de lâmpadas com esses formatos geométricos. Que maravilhosos! Essas letras de LED que estão super na moda também. Você pode colocar iniciais ou escrever um nome completo. Tem várias letras e de várias cores também. Gente, eu amei esse cacto. Eu achei ele super bonitinho. Ele também é uma lumináriazinha e ele acende. Não dá pra ver muito bem por causa da luz da loja, né? Mas eu achei fofo. E tem também de abacaxi e de nuvenzinha, que é a coisa mais linda. Olha que coisa mais chique esses portas guardanapos, gente, de porcelana. Tem esse de borboletinha e tem também esse de passarinho metalizado. Muito, muito bonito. Gente, essas esculturas eu achei super diferentonas. Eu acho que dá até pra usar como topo de bolo, porque eu já vi um parecido no AliExpress. E pras meninas que estão querendo letreiro, gente, lá tem desse quadrado, né? Ele tá nesse valor aí que vocês estão vendo. Vem várias letrinhas, vem também emoji, forminhas. Eu achei super legal. Não tá um preço, assim, muito caro. E aí tem de todas essas cores. E esse outro, gente, ele é de comprido, sabe? Parece um porta-retrato. E esse outro também dessa forma aí, que eu não sei qual é. Lá também, gente, tem essas gradinhas pra colocar foto, recado ou imagem mesmo, né? Tem essa que tem moldura. Eu achei bem bonita essa moldura amadeirada dela. E tem essas outras que é só a grade mesmo, né? Tem essa retangular e essa de coraçãozinho, que eu amei, porque eu amo fofura. Gente, agora eu senti vontade de chorar de amor quando eu vi essas xícaras, essas canecas. Olha que coisa mais linda o detalhe. Gente, é lindo demais. Eu acho que a que eu mais gostei foi essa que tem as orelhinhas. Olha que coisa mais linda, gente. É muito delicado. Imagina se fazer uma foto bem Tumblr com essa xícarinha. Gente, dá pra usar elas também pra colocar plantinha. Eu já vi várias fotos no Pinterest que elas são pra colocar plantinha, suculenta ou cacto. Olha essa preta que linda também. Ai, gente, meu coração não aguenta. Eu já vi várias fotos. Eu amei demais essas prateleiras, gente, com esses detalhes geométricos. Meu Deus! Ganhou muito meu coração. E tem ela dessa cor branca, rosinha. Olha essa outra. Parece uma escadinha, né? Bem bonita, gente. Dá pra fazer cada coisa. E lá também tem vários piscas-piscas diferentões, gente. Tem esses, ó, de garrafinha, como vocês podem ver, com LED dentro. É muito lindo, olha. De abacaxi. O que eu quero, gente, é esse de diamantezinho. Só que eu não achei na medida que eu preciso. Mas vale super a pena. Essa caneca rosa, gente, também. Com esses detalhes meio geométricos na porcelana. Ganhou o meu coração. Só que a bichinha tava sem preço. Mas tem várias cores também. É só você escolher qual que você prefere. São os novos modelos de passarinho que estão tendo, gente. Com essas manchinhas, essas pintinhas. Os pequenininhos estão R$8. E os maiores estão custando R$12. Eu achei diferente. Lá tem também, gente, esse pássaro. Que se não me falha a memória é uma fênix, né? Aí tem do maior e do menorzinho. Eu achei bem bonito também pra deixar assim na decoração. Deve ficar uma graça. Pra quem faz uma decoração bem diferentona. Principalmente aquelas de lareira, né? Tem essas lamparinas lá, gente. E eu fiquei muito apaixonadinha nesses porta-treco, gente. Eu já imaginei pra guardar anel. Olha que lindo esse de unicórnio. Aí tem os de passarinho também. Eu achei uma fofura. Gente, olha essa luminária. Que coisa mais linda. Você pode escrever nela. Gente, eu achei maravilhosa. Mas a que eu quero mesmo é essa outra. Que é a letreira, né? Inclusive, eu vou comprar a guarda. Que daqui a alguns dias vocês vão ver ela por aí no cenário. E tem da menorzinha também, gente. Que custa mais baratinho. R$38. Gente, eu achei super legal esses quadros. Não sei se vocês já viram. Eles são pra guardar recordações. Tem gente que guarda ingresso de cinema. Tem gente que usa eles como cofre. Inclusive, esse amarelinho tá escrito para o meu videogame. Ou seja, você põe o dinheiro lá pro seu videogame. Eu acho muito legal essa ideia. E tem de várias coisas. É só você escolher. Gente, nessa parte tem, entre aspas, esses pratinhos, né? Que muita gente usa em penteadeira. Pra colocar brinquinho, anel, colar. Essas coisas. E tem gente também que usa em home office. Pra colocar clipes, grampinhos, sabe? Gente, vai da sua criatividade. Porque é muita fofura. E lá tem de vários modelos. Eu fiquei muito apaixonada. E tem várias variedades de preço também. Tem os mais baratinhos e os que são mais caros. Esses tem só o pratinho mesmo, né? E tem também os que tem umas estatuinhas no meio, gente. Tem de lhama, tem de passarinho. Vou mostrar pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, esses prendedores são daqueles bem pequenininhos pra usar em home office. Tanto nas grades, como em qualquer outra coisa que você quiser. Porque o prendedor é seu. Você colocar onde você bem entender. Lá tem várias plaquinhas dessas com gancho, gente. Tem de cupcake. Tem assim de flamingo. Tem de tudo que você imaginar. Uma mais bonitinha que a outra. Tem pra vários gostos. Eu fico imaginando cada coisa, gente. Com esses negócios. Vocês não estão entendendo. Porque eu sou a louca do flamingo. Eu amo. Se eu pudesse, a minha casa era em formato de flamingo. Olha que fofura esse porta-chave, gente. Em formato de casinha. Tem de lhama. Tem de flamingo. Eu tinha visto um de cacto também. E aí tem esses outros ganchos quadradinhos, né? Unitários. Que tem só um ganchinho. Olha esses de unicórnio, gente. Ai, pelo amor de Deus, gente. Essa loja... Ai, abalou minhas estruturas. Lá também tem vários, vários quadrinhos, gente. De várias estampas. De tudo que você possa imaginar. Tem infantil. Tem de unicórnio. Tem de flamingo. Tem de amizade. Tem pra bar. Tem pra cantinho do café. Tem pra tudo, gente. E ele é metalizado, sabe? O material dele é um ferro. E aí juntou com o reflexo do plástico. Por isso que tá dando esses... Esses reflexos, literalmente, aí na imagem. Mas eles são de ferro. São bem resistentes. E tem de várias coisas lá, gente. Então dá pra todo tipo de decoração. Pra todo tipo de gosto. Masculino, feminino, infantil. Vai e arrasa. Lá tem conjunto de banheiro também, gente. Olha esse que lindo. Inclusive parece com um que eu tenho. Acho que eu já mostrei ele pra vocês. Mas eu morro de medo de usar. E o Islas quebrou. Esse florido eu achei super chique. E esse marmorizado, gente. Lindo demais. Lá tem várias capas de almofada, gente. Tem essas de pelinho. Pensa num pelinho macio. Bem gostoso mesmo. E pelo que eu vi, não solta tanto. Porque, gente, todos soltam. Mas não é muito. E é muito bonito. E tem de várias cores. Assim, se você fizer uma composição, fica bem legal. E tem essas outras que são meio de veludinho também. Tem de várias cores. E das estampadas, gente. Tem uma mais linda que a outra. Tem com forma geométrica. Essa com forma geométrica e detalhe marmorizado, gente. Eu achei super chique. E essa de folhinha, particularmente, eu amo. Lá tem retrô também. Tem de várias, gente. Você pode escolher à vontade. Porque tem pra todo gosto. Flamingo eu amo, né? Vocês sabem. Eu achei super fofo esses quadrinhos em formato de bandeja, gente. Olha que gracinha. E tem de vários formatos também. Tem formato de bullying. Então, dá pra você colocar em todos os cômodos da casa. Pode ser no quarto. Pode ser na cozinha. Então, gente. Esse foi o vídeo. Vocês viram que coisas lindas que tem nessa lojinha? Eu, particularmente, piro. Então, por favor. Se você for lá, não esquece de falar que vim aqui no meu canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E não vá embora sem deixar o meu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe. Um beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Query